Não, não é o que você provavelmente está pensando. Essas fotos não são para encarte de CD e nem para a capa de revista. Elas fazem parte de um protesto. Isso mesmo, cansados da situação da BR-482, os integrantes da banda Help Rock decidiram agir. Eu vou muito a Carangola, tenho uma namorada lá. Todo fim de semana eu utilizo essa mesma estrada. A roda já amassou, já fui até meia-noite para lá. E é bem perigoso, porque às vezes tem o nevoeiro na estrada, que pode estar dificultando mais ainda a transição para lá. Como tinha um buraco ali, mais ou menos uma cepa do buraco, de uns dois metros mais ou menos de diâmetro, falei, rapaz, se eu passar aqui nesse buraco, dá até para me levar uma cadeirinha, sentar aqui dentro e fingir que eu estou tomando uma. Brincando, né? Mas aí eu troquei uma ideia com o Duan. A gente vindo de Domingos Martins agora, esse fim de semana passado, que a gente tocou lá. Ele, cara, que ideia legal, cara. E é um cunho, não digo que político, mas é um cunho de necessidade mesmo, de todos da região que usam, utilizam essa estrada, né? Protestar em vista de um bem maior para a nossa população. As fotos do protesto foram para a internet. As pessoas parabenizaram a banda pela iniciativa e criticaram o estado da estrada. Esse trecho da rodovia fica entre os municípios de Carangola e Espera Feliz. Esse problema de erosão aqui na pista tem pelo menos sete meses. Em alguns pontos aqui, a erosão chega até um metro e meio de altura. Fica bem próximo, que é o quilômetro 20 da BR-482. E como a gente pode ver, nada tem sido feito. E enquanto isso, por que não aproveitar o espaço para fazer um show de rock? Mas, antes da banda seguir com a música, vamos continuar com a situação da rodovia. Essas estradas da nossa região, que sempre estão bem em condições ruins, mas essa obra aqui foi devido a esse trajeto, onde sempre cedia alguma parte do asfalto de lá, então eles resolveram trazer o asfalto para antes aqui do barranco. Uma obra que durou cerca de, sei lá, seis, sete, oito meses, todos os dias, de domingo a domingo, maquinário que trabalhando o tempo todo, mas ela não foi finalizada. Faltou fazer canaleta devido às chuvas e tudo mais, e nas primeiras chuvas já começou a escavar e chegou ao ponto que está aí, essa condição desse asfalto. Em pouco menos de um ano, depois de finalizada a obra. Embora seja uma BR, o trecho em que estamos, como fica claro nesta placa, é de responsabilidade do governo de Minas. Duan contabiliza os prejuízos que já teve na rodovia. A gente já teve pelo menos uns três pneus furados, fora a manutenção de mecânica, que dá muito trabalho, e fora a preocupação que a gente fica realmente de viajar nessas condições dessa estrada, que a gente pega normalmente horários que a gente já está cansado, pós-show, e realmente para a gente é bem complicado isso. Olha, acidente já teve vários, tanto de um acidente que traz um prejuízo material, quanto coisas mais graves, mas o que a gente tem de conhecimento foi um senhor que veio a cair aqui nessa parte, pouca visibilidade à noite, e como a gente diz, um senhor já de idade, veio a sofrer esse acidente aqui. E se não bastassem as erosões no canto da pista, ainda tem os buracos que encontramos pelo caminho. Esse caminhão que seguia na frente do nosso carro, teve que invadir a contramão em vários pontos para desviar da buracada. E se você pensa que o problema está só na BR-482, está muito enganado. Vamos voltar um pouco no trajeto. De Juiz de Fora até a estrada entre Carangola e Espera Feliz, nós percorremos mais de 250 quilômetros. E no caminho, vários problemas. No KM 674 da BR-116, entre Muriaé e Miradouro, parte do acostamento cedeu. O Celino mora há 12 anos na região. Segundo ele, a terra cedeu há seis meses. Quando vem carro maior assim, tem que parar aqui, e esperar passar o rumo do buraco ali, para depois o outro passar. O ônibus. E o senhor já viu acontecer algum acidente depois dessa queda? Já. Há mais ou menos uns 30 dias, uns 35 dias mais ou menos, aqui, ó, um carro bateu na traseira da carreta e maçou, saiu gente até na ambulância aqui. E um pouquinho depois, olha a situação no KM 668. Dois veículos não passam ao mesmo tempo. Impossível não cair nos buracos. Parece que estamos passando em um circuito de off-road. Espero que as autoridades tomem alguma providência, porque não pode ficar assim, porque daqui a uns dias vem novamente chuvas, chuvas fortes, e que pode causar outros impactos maiores aí na nossa população. E se alguns casos terminam em pizza, por aqui, a matéria termina com música. Tire daqui, me tire de mim, me dê um motivo pra seguir, me tire daqui. É, encontrar um motivo pra seguir aí em vias como essa, tá difícil, gente. E sobre esses problemas apontados aí, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, informou que realiza operações tapa-buracos, nesse trecho da BR-482, e que os trabalhos continuam aí durante os próximos meses. Já sobre a erosão no quilômetro 20, o Departamento destacou que finaliza uma recomposição de erosão na MG 108108, e assim terminar o serviço, o trabalho no trecho vai ser iniciado. A previsão é de que os reparos comecem no início do mês de julho. A nossa produção também entrou em contato com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pra poder saber sobre a situação da BR-116, mas ainda não tivemos retorno.